Fala pessoal, tá começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou desafiar minha prima a colocar carvão no dente É isso aí, se inscreva no canal, espero que gostem do vídeo Rola a vinheta E então vamos começar, já tô aqui com carvão, aí o carvão E eu vou fazer ela colocar o carvão no dente, como que estivesse escovando o dente É isso aí, e eu quero mandar um salve aqui pra David, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo Então vamos lá, primeira coisa que ela vai fazer é mexer o carvão e começar a escovar Como que estivesse escovando o dente mesmo Então eu vou dar aqui pra ela e ela vai começar a escovar o dente Pega aí, assim Pode suar? Pode encostar pra cá e vai escovando Escove mesmo, vem Vai, pode escovar Vai, vai, vai Pega aí Que raça Mela escova Tá bom? Não Pode escovar, pode escovar Até o dente ficar frio Agora olha lá pra câmera E agora eu vou escovar pra ela, né Porque ela tá, não sabe como escovar Tá, vem Aí pessoal Eu vou pegar a toalha aqui pra enxugar aqui a boca Mas é uma toalha, mas não presta não Pra você não tá pensando que eu escovo Ou que eu tomo banho com essa toalha, né Aí agora ela vai olhar pra câmera Olha aí pra câmera Que vampira, meu Vai Deixa o seu like, se inscreva Que vai Vou tá deixando mais Vídeos no canal Tipo esses daqui Não sei se vocês viram, mas Nos vídeos anteriores Eu fiz uma trollagem com ela Que foi da água Que eu Estichei o vaso e Caiu água na cara dela Mas foi querendo, viu E aí Eu tô fazendo esse Eu fiz esse vídeo agora Que foi do carvão Passando o carvão na boca dela E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva Deixa o like É nóis Vou Fazer minha irmã Fala pessoal Fala pessoal